e fala galera hoje eu tô aqui na play black atacar de varejo atacado eles fazem views a partir de quantas peças amigão 6 pecinhas galera aqui é moda masculina com moda feminina e ó já vou adiantar de cara para vocês fica até o final do vídeo tem a jaqueta que vocês querem lá tá gente no atacado a partir de 6 peças ele tem o melhor preço do braço tá naquela jaqueta ali aqui a metalizada vamos começar pelos jeans masculino e aqui a gente tem diz masculino tamanho do 36 ao 46 ao 46 eu tô aqui coloca o seu nome armadio é ele que é o dono da loja ele é o responsável cara ele parece um galã de novela se ele deixar vou filmar ele aqui para mulherada ver vamos lá vamos começar essas aqui são de sarja nem armadio essa aqui é linda cara olha a calça sarja dele gente olha que linda cara preto olha que peça linda gente o corte da calça tá vendo bolso faca olha a costura de qualidade olha essa aqui gente é uma mais linda que a outra tá essa essa aqui já é jeans né normal essa aqui é sarja quanto tá saindo a sarja no atacado 60 reais no atacado a partir de 6 pecinhas variados viu pode variar pode pegar sarja com jeans comum com jaqueta feminina olha que legal gente olha essa aqui ó ela é skinny tá super skinny né bem apertadinha com bastante lycra gente bastante lycra eu adoro usar calça assim tá calça que tá na moda e calça que vende muito colocou na loja vende rapidinho do tamanho 36 ao 46 ao 46 quanto tá no atacado 60 reais 60 reais no atacado gente 60 reais no atacado tem aqui ó no jeans claro jeans mais clarinho tem no jeans mais escuro tá vendo várias formas e maneiras de destróide olha essa aqui mais clarinha 60 reais também tá tem na pretinha também olha essa aqui sem destróide 60 também 60 também 60 reais também gente todas com corte é o modelo masculino né gente super skinny tá com bastante lycra olha essa branca também com bastante lycra natal ano novo já tá aí galera já garante você trabalha com moda masculina o pessoal da enfermagem compra muito médico compra muito ainda mais se achar uma calça super skinny assim você vai vender muito aí na sua cidade tá olha essas daqui do 36 ao 46 olha essa lavagem que linda gente é 60 reais moço 60 na atacada já a gente aproveita e já faz a venda aqui também olha só na lavagem clara na escura com destróide sem destróide tem aqui também jaquetas galera jaquetas tem parcas peluciadas tem parca dá para você tirar os pelinhos aqui também com gorro ó dá para tirar o gorro dela também deixa eu perguntar para ele fala para mim valores para mim valores dessa aqui e dessa aqui as nossas parcas a partir de 130 reais a partir de 130 reais no atacado gente lembrando seis peças aqui você pode variar seis peças tá olha aquelas lá gente aquela lá quanta sai naquela 130 ela é forrada 130 forrada essa aqui 140 140 forrada e essa aqui 190 e e aquela lá cara 200 reais atacado gente é o melhor preço cara já pesquisei aqui no braço todinho o dele é o melhor preço preto esse chumbo preto chumbo e rosé preto chumbo e rosé e os tamanhos mas é pm gggg nós trabalhamos com a linha plus size também olha que legal cara a linha plus size qual que é o tamanho g1 g2 g3 g4 g5 g6 7 e 8 olha que maravilha e quanta saindo as parcas no plus a custa 150 reais 150 reais a 170 a 170 que maravilha cara tem jaqueta aquela jaqueta de couro quanta saindo as jaquetas ali aquela jaqueta de couro com os pai que ela tá sendo por 150 150 também tamanho pmg galera olha só isso aqui é preço incrível tá gente se a pessoa comprar a grade fechada na caixa dá para fazer um preço melhor já é outro preço preço de logista quanta quantas peças vem na caixa normalmente 24 peças 24 peças então você quer pegar um preço melhor ainda chama ele fala assim eu quero pegar a caixa fechada com 24 peças ele vai fazer um preço melhor essa aqui na caixa fechada dá para fechar quanto a caixa 180 180 ó 24 peças caixa fechada vai sair 180 a cada tá gente 180 a cada uma quantidade muito limitada tá sim a gente vê a dificuldade tem uma dificuldade enorme de achar dela tem masculina lá também tá galera aquela lá é couro mesmo amigão coro ecológico coro ecológico e um com algodão olha que legal quanta saiu naquelas jaquetas 170 a preta 170 e a do lado também 170 certo forradinhas tá olha que legal cara é a masculina metalizada por 220 olha masculina metalizada essa aqui eu não tinha visto em lugar nenhum então lançamento aqui ó tem para homem tem aqui para mulher tá metalizada aqui essa aqui é 270 tá 270 essa aqui ó masculina é metalizada e aquela outra de baixo no size em goma nylon masculina tá sendo por 160 160 de nylon masculino ali essa aqui por muita qualidade vem porradinha aqui dentro cara eu tô vendo de pertinho aqui gente vocês sabem que para eu essa peça aqui sabe que para ouvir filmar o fornecedor primeiro tem que ver qualidade nele né qualidade tem que ver atendimento e aqui vocês vão ter cara dois lados olha só que bacana um lado 100% algodão outro nylon impermeável nossa olha que peça linda gente cara peça show de bola hein olha por dentro ela é dupla face né dupla face gente por cento e essa essa aqui é 160 mesmo né dupla face por 160 reais você vai levar duas vai levar uma peça e vai utilizar dos dois lados cara vai poder sair com ela um dia sim dia não ou todo dia né um dia uso um lado outro dia os outro lado eu vou mostrar o homem aqui ó esse aqui é o galã cara ele ele é o responsável por trazer tanta qualidade novidade eu vou invadir aqui e dá licença aí amigão fala para mim dessa aqui agora e olha que linda essa cara essa aqui é um tecido suede né nossa no suede cara que linda ela tem duas cores tem a preta tem três cores a preta marrom olha essa gente e essa caramelo aqui linda demais nossa perfeita cara quanto essa milhão 160 160 galera então você quer preço a gente lembrando pegou caixa fechada com 24 peças vai ter um preço melhor cai cai bastante o preço hein então galera vou deixar o cartãozinho para vocês dá o cartãozinho para mim da playback play black gente moda masculina moda feminina aqui você vai encontrar calça jeans masculina tem calça jeans feminina também eles têm aqui ó no mesmo endereço tem dois box tá gente vou mostrar para vocês aqui ó esse aqui é o instagram deixa eu mudar a câmera aqui para vocês olha aqui o instagram e o endereço tá ele fica na rua Monsenhor de Andrade número 1094 box é o 40t tá e o outro box lá qualquer qualquer outro box é o 01 01 01 40t e 01 você achou o 40t as meninas te levam para o 01 que é logo do lado aqui tá instagram e o whatsapp para fechar seu pedido lembrando 24 pecinhas na caixa fechada vai tamanhos variados né cores variadas na caixa fechada para você vai ser um preço melhor tá falou que é do ss brasa então atendimento exclusivo whatsapp para fechar seu pedido agora vou mostrar um pouquinho da moda feminina lá no dia feminino vamos lá e aí galera aqui no mesmo endereço a gente já tem as wide leg a jeans feminina tá jeans masculina de feminino tem as parcas lá também a mostra fica logo do lado aqui e achou o endereço do box 40t só fala assim onde que é o outro box que tem feminino eles vão trazer você aqui tá olha essas calças gente essas daqui são 100% jeans certo white leg tá a febre agora momento das calças aqui é febre mesmo quanto tá saindo no atacado 60 reais e os tamanhos do 36 ao 46 do olha acabamento da peça galera olha você vê que a peça é bonita pelo manequim tá vendo ó você já vê o caimento da peça já no manequim tem muita loja que não expõe peça gente porque porque eu é tudo torta do cara tá tudo exposto aqui ó tudo bonitinho para vocês passarem terem certeza do que estão comprando e para você que vai fazer o pedido online gente tenha certeza da qualidade sempre tá peça maravilhosa meu querido obrigado viu obrigado gente fácil pedido online chama no whatsapp tá para fechar o pedido é uma peça mais linda que a outra tem calça com lycra tem sem lycra quer ver mais vai lá no instagram dele que vai ter foto lá também beleza tamo junto